Música 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 Família Boa, vosso boy, Senhor Incrível, Edgar Domingos Fiquem atentos e ligados A Strong Life TV Na DSTV e na GOO TV Tudo de bom pra vocês, mais dois quatro anos Música 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 Olá, boa tarde, bem-vindos ao Mitos e Verdades desta aqui, a vossa casa, Strong Life TV. Vocês podem ver a nós através das plataformas que irão passarmos rodapés dos vossos ecrãs. Hoje, quinta-feira, penúltima edição do programa Mitos e Verdades, trazemos um tema que pode até ser controverso, porém pertinente à necessidade de discutirmos em volta do mesmo. O tema é Satanismo no seio cristão. Eu vou começar por citar um ditado que diz que quando o diabo ignora-nos, certamente que não estamos a fazer a coisa certa. Mas quando o diabo vem até nós, podemos ter a certeza que estamos no caminho certo e estamos a fazer aquilo que é certo. Então, não seria de estranhar que no seio cristão, que acreditamos nós que é o caminho certo, onde as pessoas buscam fazer o bem, não seria de estranhar, repito, que o diabo atacasse esse mesmo ambiente. Portanto, é um tema interessante e vamos debater sobre ele. Para tal, trazemos cá dois convidados de peso, quizás de luxo, que são o pastor Azel, desde já, cumprimento, bem-vindo aqui que é também a sua casa, Stronglife TV. Pai do Senhor, boa tarde a todos os telespectadores que nos escutam do outro lado da tela. É uma honra muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, para falarmos de um tema bastante pertinente. Esperamos que possamos agregar valor através de tudo que queremos falar aqui para si e que Deus possa nos abençoar. Que Deus queira. Pastor Pedro, bem-vindo cá à casa. Muito obrigado por esta oportunidade de poder partilhar aquele pensamento bíblico sobre esta questão do satanismo. Esperamos que os telespectadores lá em casa possam aproveitar daquilo que Deus vai falar por meio de nós e também alertar a igreja para estar posicionada. Vamos começar por si, porque já adiantou. Pode nos explicar, em linhas gerais, o que é isso de satanismo, primeiro, antes de que iremos perceber o satanismo no seio cristão. O que é satanismo, pastor? Quando nós vamos fazer uma simples pesquisa, nós podemos encontrar na internet que o satanismo trata-se de uma organização, uma organização religiosa que teve algum fundamento, por exemplo, nos Estados Unidos, que visa exaltar a imagem de satanismo, que visa se opor a tudo que se diz de Deus. Mas quando nós vamos à Bíblia, à Palavra de Deus, nós entendemos que o satanismo não foi criação do homem, não foi invenção do homem nem dos Estados Unidos. O satanismo começa mesmo com o próprio Satanás, quando ele, pela arrogância, orgulho, soberba e altivez, ele sentiu que podia estar acima de Deus, ele achava que podia reinar nos céus e ter o controle, o total controle do universo e de toda a criação de Deus. Então, desta forma, ele se opõe àquilo que é a soberania, se opõe ao reinado, ao império de Deus. E é por causa disso que, antes de ele ser satanás, na verdade, ele era o anjo da luz, era aquele que habitava na presença de Deus, ele regia os outros anjos, por causa da categoria em que ele se encontrava. Mas quando ele intenta, no seu coração, estar acima de Deus, ser maior que Deus e reger todos os anjos e toda a criação de Deus, é aí onde ele se torna satanás, que quer dizer opositor, adversário. Então, em linha geral, é isso que nós podemos dizer sobre o satanismo. Quanto à igreja, a atuação de satanás também não deixa de ser de opositor. Jesus Cristo, ele fala, quando ele estava a interagir com o apóstolo Pedro, que, por sinal, foi o primeiro líder da igreja que sucedeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, neste caso. Então, Jesus estava a dizer o quê? Ele estava a dizer que a igreja, enquanto estiver na face da terra, ela sempre vai ter oposição, vai ter lutas, vai ter batalhas e não há mais ninguém que vai tirar a paz, ou vai querer tirar a paz da igreja que não seja satanás. Mas como satanás é um espírito, satanás precisa de pessoas para poder colocar em ação, para poder executar os seus intentos, os seus planos, os seus projetos de se opor à igreja. Então, o satanismo, ele vai encontrar lugar nessas pessoas que estão dentro da igreja, estão infiltradas dentro da igreja para se opor àquilo que se diz de Deus, àquilo que se diz de Jesus Cristo. E isso pode acontecer de várias formas, não é? Pode ser alguém que está ali mesmo na igreja ou alguém que vem de fora da igreja. Quando digo alguém que está dentro da igreja, estou a falar de pessoas que tenham sido, algum dia, pessoas mesmo que até eram usadas por Deus. Temos um caso clássico, o caso de Judas. Judas era apóstolo de Jesus. Judas, ele andou com Jesus durante três anos. de ministério. Judas era tesoureiro de Jesus. Mas um dia, por causa da ganância que Judas tinha, Satanás encontrou uma brecha e entrou no coração de Judas. E a partir daquele dia, Judas começou a ser o opositor do plano divino. Começou a ser opositor do plano da salvação. Então, podemos aferir que ele, naquele momento, se tornou satanista. Porque satanista é o quê? É agente de Satanás. É um cooperador de Satanás para destruir, para se opor, para contrariar tudo o que se diz de Deus. E naquele momento, Judas, ele se tornou um satanista porque ele estava a querer contrariar a vontade de Deus. Mas mesmo querendo contrariar a vontade de Deus, como Jesus Cristo, é Deus. E já sabia todas as coisas. Ele mesmo disse que Satanás não vai prevalecer. O inferno não vai prevalecer contra a igreja. Quando ele pensa que está a contrariar ou a se opor contra Deus, até o que ele faz contra a igreja, acaba cooperando a favor da igreja. Em linhas gerais, esse é o ponto de ver sobre o satanismo. Só uma dúvida, pastor. Passamos para o pastor Azar. Se Judas, Judas, os cariotes, tornou-se satanista por esse meio. E todos nós sabemos que o plano, desde o princípio, era de Jesus vir, morrer, para salvar os pecados das pessoas. Com certeza. Não seria Judas também um cooperador, aquele que cooperou para que esse acontecimento se efetivasse. É o que eu estava a explicar. Eu disse, Satanás, ele pensou que usando Judas, ele iria chegar aos entendidos dele. Só que ele não conhecia o plano de gerais de Deus. Ele só conhece algumas coisas que Deus já anteriormente revelou, mas não sabe por que Deus quer fazer uma certa coisa. E como é que Deus vai chegar a fazer isso. Então, ele acabou cooperando com o plano de Deus, pensando que estava contrariando o plano de Deus. E a própria Bíblia diz, em Romano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo decreto de Deus. O plano de Deus, na verdade, para com Judas, era mesmo ser apóstolo. Não era outro plano. Não podemos dizer que é vontade de Deus que Judas estivesse ali para poder ser ele, o traidor, entregar a Jesus Cristo. Não. O que aconteceu, é que Satanás entrou no coração de Judas. E ele cooperou. Judas cooperou com o plano de Satanás. Mas ao cooperar com o plano de Satanás, também cooperou com o plano de Deus. Porque ninguém pode contornar os planos de Deus. Ainda que tem de lutar, ainda que tem de contrariar, ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar aquilo que é a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Obrigado, pastor. Já estou claro. Pastor Azel, da mesma opinião, eu tenho algo a acrescentar, no sentido em que questionava eu a definição do conceito de satanismo. Qual seria a sua? Pronto, aqui o apóstolo acabou falando mesmo de uma maneira geral e direta sobre aquela que é a missão mesmo dos satanistas. São mesmo agentes, são cooperadores, são servos, seja qual for o nome que nós podemos usar, mas a intenção geral mesmo são pessoas que estão a serviço de Satanás. Então, é basicamente isso que o apóstolo aqui acabou de falar. E uma coisa interessante que ele falou que, na verdade, o diabo, ele até pode olhar para as nossas ações, mas ele nunca sabe qual é exatamente o plano original de Deus, porque quando ele manda ajudas, usa ajudas para matar Jesus, na verdade, ele pensou que estivesse a parar a Jesus, a parar o ministério, escalhar as curas, as pregações e tudo aquilo que Jesus estava fazendo, mas o que ele não sabia é que ao Jesus ser crucificado, tudo aquilo fazia parte do plano de Deus, que era unir o homem a Deus, colocar o homem de volta ao centro da vontade de Deus. É por esta razão que a Bíblia diz que fomos comprados por um bom preço. O preço pelo qual nós fomos comprados é o sangue de Jesus, que foi derramado por aspersão mesmo de sacrifício para poder nos salvar. Então Judas, de uma certa forma, cooperou para poder realizar este plano de Deus nas nossas vidas. Bom, pastor, ouvimos aqui do pastor Pedro, ele falou da origem nos Estados Unidos, mas depois recuou mais para mencionar o próprio diálogo do satanás. Nós sabemos que Jesus Cristo, por exemplo, foi tentado do deserto por este próprio satanás. Então eu queria perceber hoje em dia nas igrejas, no seio cristão, como é que os satanistas têm agido da mesma forma como a condição do deserto entre Satanás e Jesus Cristo. Olha, eu falava ontem aqui no programa que o diabo ele tem um certo domínio sobre a terra e sobre as coisas que acontecem neste lugar. Se não fosse desse jeito, ele não teria dito a Jesus do de todas estas riquezas da terra. Se ele pode dar é porque é algo que está no seu domínio. Agora, o problema mesmo de Satanás é a igreja que está aqui no mesmo lugar onde ele tem domínio. Então nós somos aquilo que chamamos de uma pedra no sapato. Ele não tem como operar de maneira completa enquanto a igreja estiver aqui. Porque nós como igreja, nossa missão é resgatar as pessoas das garas do diabo. Então, nossa missão mesmo é trabalhar para ganhar almas, desviar as pessoas do inferno ao céu. Agora, é interessante que o diabo percebendo que esta é a missão da igreja, ele cria condições, ele cria estratégias para poder parar a igreja, enfraquecer a igreja, adoecer a igreja. E é neste exato momento que entram os satanistas. Percebe? Agora, muita gente pensa que os satanistas se calhar estão em um lugar onde todos eles ocultam o diabo. Mas nós vamos ficar chocados ao descobrir que Satanás e os próprios satanistas congregam conosco muitas vezes dentro da igreja. Por isso que nós falamos aqui acerca do homem verdadeiro de Deus. Quando você é um homem de Deus verdadeiro, estes satanistas, ainda que eles estejam operando na igreja. Mas Deus sempre vai criar condições para alertá-lo, instruí-lo o que fazer para combater este mal. Veja só, querido Moçá, que na verdade os satanistas eles têm uma grande estratégia que é se infiltrar dentro da igreja. E quando eles chegam dentro da igreja, já chegam com um plano. É como quatro amigos que se reúnem e dizem, olha, vamos lá destruir a igreja, por exemplo, do apóstolo Fumo, que é uma igreja que está a atrapalhar e que não se trabalha na zona. Então eles vão entrar na igreja, vão seguir todo aquele processo e eles têm muito tempo porque a missão deles é enfraquecer a doceira igreja. Então eles vão entrar lá, vão ouvir a palavra, vão aceitar a Jesus, vão se candidatar ao batismo, vão estar lá nas jaulas. É aquele obreiro que de repente já é dizimista, fiel, é aquele obreiro que está lá sempre servindo ao pastor, auxiliando o pastor, é aquele que nunca falta as jaulas da escola bíblica dominical, quer dizer, é aquele crente que o pastor já diz, meu Deus, esse jovem é uma bênção, deixa lá até promover, ele é obreiro. Então promove o satanista a obreiro e ele vai crescendo sucessivamente e alguns acabam se tornando até pastores, percebem? Isso quando o líder não tem o discernimento com essas igrejas que só de vocês chegarem já, já tinham poço aí, já é pastor, já é bispo, já é não sei o que é. Então é mais ou menos neste processo. Agora, o que que eles fazem? Eles criam condições de trazer contenta na própria igreja. Eles começam a trazer situações como, olha, o pastor está em adultério, mas não conta ninguém, tá bom? Olha, esta informação começa a circular dentro da igreja, começa a adoecer a igreja e quando a calúnia sai, isso neutraliza as ações do pastor. O pastor já não pode ministrar, já não pode abençoar o povo, porque o povo agora está com o coração endurecido com o pensamento de que o pastor não está bem com Deus, percebem? Então, são situações que eles vão criando. Há um caso que tivemos na igreja onde eu fazia parte quando era adolescente de uma senhora que era a organizadora ali, a ornamentadora da igreja. Então, ela chegava lá, arrumava as cadeiras e tudo mais. No final do trabalho dela, tirava a roupa, ficava completamente despida e ela começava a sentar em cada cadeira do templo, falando lá o idioma deles e essas coisas de maldição e ela maldiçoava. Por isso que nós falamos aqui ontem sobre falar em línguas. Enquanto a igreja juína fala em línguas para sua própria edificação, os outros satanistas estão a contradizer aquilo que estão a falar ali. Estão a maldiçoar a igreja. Então, é necessário um trabalho de discernimento, de oração e um trabalho mesmo de preparação espiritual para o pastor. Percebe? Agora, se o pastor é aquele que só é pastor porque se intitulou, disse, eu vou ser pastor, sabe, Satanás vai apanhar brecha e vai fazer a sua atividade com muita facilidade. E muitas igrejas acabam sendo destruídas por isso. E uma das grandes coisas que Satanás tem usado são os homens de Deus gananciosos. Ele muitas vezes vai usar pessoas influentes. Está percebeu? Vai usar alguém que vai chegar, por exemplo, de um BT50 e vai estacionar lá. Os jubileiros já vão encaminhar ele para ele. O pastor, assim que percebe que o caro do novo convertido é um caro mesmo daqueles de alto calibre, já recebe um tratamento VIP. E alguns até chegam a consagrar alguma coisa qualquer só para reter esta pessoa dentro da igreja por causa da oferta que ele vai dar. Por isso, os satanistas infiltram-se com muita facilidade nas igrejas por causa disso. Por isso, nós vemos alguém que hoje entrou na igreja amanhã já está no microfone no altar. Então, a igreja fica doente, a igreja acaba morrendo e a missão de Satanás acaba se cumprindo. O pastor mencionou aqui algo importante que é o fator infiltração. O pastor refere-se àqueles que entram como se fossem um vírus. Eles fazem cópias e confundem-se com os crentes. acho que foi isso que eu tenho que dizer. Eles sabem muito bem qual é o processo que é feito na igreja. E eles entram lá com uma certa estratégia. Eles têm uma missão de destruir. Sabe, há um homem de Deus numa igreja, acho que muitos até conhecem, esse homem acabou morrendo. O homem, sabe, o que ele pregava, é um homem de Deus em peito mesmo. O homem pega as em peito e chama ela porque pregava coisas fortes. Mas morreu aquele pastor. Por quê? Casou com uma satanista. E o final da história é um pastor abençoado. Começou a entrar no curanderismo só para poder curar algumas coisas que ele estava a passar. Então, é preciso muito trabalho. Às vezes, o diabo manda uma esposa que você já vem orando antes. Vai mandar uma mulher bonita, atraente. estas outras irmãs que nós encontramos na igreja, o pastor está pregado, vem com uma saia e abre as pernas. É sempre, o pastor está pregado. Algumas coisas nós pensamos só normais. Mas vamos ficar chocados de descobrir que são pessoas que têm esta estratégia mesmo para destruir a igreja. É um câncer que está dentro da igreja e precisa ser arrancado com muita brutalidade. E este é o trabalho que nós, como pastores, devemos fazer. Agora, pastor, eu vou insistir assim porque mencionou o curander o exemplo que foi aos curandeiros. Está querendo dizer que o curandeirismo também é uma forma de satanismo. Olha, é o seguinte, é claro que eles lá têm os maçons, os que fazem maçonaria, não sei o quê, e hoje em dia eles já não se chamam satanistas, eles chamam irmandade, somos só uma irmandade. Mas eu gosto de colocar todos eles no mesmo pacote porque a missão final é a mesma, é destruir a igreja, é trazer o mal para as pessoas. Então eu gosto de colocar todos eles num pacote e mirar só neles para poder destruí-los ou ganhar eles para Cristo. Percebe? Sim, pastor Pedro, nós tínhamos aqui um pastor nosso que era amissíssimo de um curandeiro. Agora, se concluirmos que o curandeirismo também é uma forma de satanismo, como é que um pastor pode ser, percebemos a questão de tolerância, Moçambique é um país tolerante de forma religiosa, mas como é que um pastor é grande amigo de um curandeiro se considerando que o curandeirismo é satanismo? Como é possível? Gato e rato. É importante que toda análise que nós fazemos seja uma análise objetiva e bíblica, não é? Para nós podermos entender os contornos dessas coisas. A própria Bíblia, ela dá os critérios que qualificam uma pessoa para que seja servo de Deus, não é? Coloca os procedimentos também que são necessários para que alguém seja aprovado como homem ou mulher de Deus. Deus, quando fala com Moisés a quando da retirada do povo do Egito para Cana, Deus alerta, exorta e dá mandamentos a Moisés. A terra a qual eu vos dou como promessa, quando lá chegarem, não façam as mesmas coisas que eles fazem. Consultar mortos, consultar adivinhos, prognosticadores, essas coisas todas. Por quê? Porque essas coisas são abominação. Então, se nós temos um pastor que tem relação com bruxos, consulta bruxos, porque devemos colocar os nomes como devem ser. Sim. Porque uma das coisas que os satanistas fazem, eles trocam os nomes das coisas, então, para poder manipular a nossa mente, a nossa mente entender uma coisa enquanto eles estão a fazer outra coisa. Eles são bruxos, são feiticeiros, porque eles consultam mortos, eles lidam com espíritos ancestrais, por aí em diante. Então, se um pastor tem conexão com estas práticas, este não é pastor da parte de Deus. Por quê? Porque nós temos procedimentos, temos forma de ser e de estar que são características a homens verdadeiramente e genuinamente de Deus. Um homem que é de Deus primeiro, em primeira instância, é alguém que é salvo, que é convertido. Alguém que é de Deus, é salvo, é convertido, é alguém que está cheio do Espírito Santo e é esse Espírito Santo que Jesus Cristo disse, eu não vos deixarei só, mas vos enviarei o Espírito da verdade, que vai falar, vai testificar de mim. Esse Espírito é que vai nos dar poderosa dia, autoridade para lidarmos com qualquer assunto que está relacionado ao funcionamento saudável da igreja. É daí que Deus, Jesus Cristo deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Por quê? Para edificação da igreja. E neste quesito de edificação, edificação também quer dizer proteger a igreja. Quando nós estamos a edificar uma casa, nós garantimos que também essa casa tenha segurança. Então, na edificação que o pastor, o apóstolo, o profeta vai dando à igreja, ele também está a criar mecanismo de proteger a igreja dos satanistas. Então, esse pastor, esse suposto pastor que tem conexão com o bruxo, esse também, na verdade, está em cooperação com os planos satânicos para destruir a igreja. Eu já estou no ministério há algum tempo e graças a Deus já libertamos pessoas com esse espírito do curanderismo. E também já tivemos situações em que nós tínhamos filhos de alguém ali na igreja que controlava os movimentos da igreja por meio dos seus filhos. E um dia eu estava a orar. Enquanto eu orava, eu estou a ver cara de uma pessoa desde o início até o fim da oração. Mas eu estou a ver a cara dessa pessoa por quê? Eu não estava a perceber. Então, depois eu fui à casa daquela pessoa porque eu conheci ela uma vizinha. Eu fui. E eu fui dizer vizinha. Eu gostava de orar consigo. Então, quando lá cheguei e comecei a orar, epa, aquela pessoa começou a manifestar. Era alguém que não ia à igreja, mas fingia. Começou a manifestar. E, de repente, o espírito que estava nela começou a falar sem que ninguém lhe fizesse perguntas. Começou a falar o que está a fazer. Ele dizia eu é que mando aqui neste bairro. Todas as mulheres daqui são minhas. Essa é a tua igreja. Está a vir aqui. Está a estragar meus planos. Mas aquilo... Entendeu? Então, muita coisa começou a ser revelada. É daí que nós começamos a despertar. Estou a falar de 2014. Começamos a despertar. Ei, aqui nós devemos arranjar estratégia para lutar contra o inimigo invisível. Porque a palavra de Deus é clara. Ela diz o mundo jaz no maligno. O que quer dizer que Satanás é que está no governo do dia, de todo o universo. Ele é que está a mandar as potestades, os principados, as hostes espirituais. Todos esses aí é uma hierarquia espiritual. É uma estrutura espiritual que está sob o comando de Satanás, incluindo os bruxos. Incluindo os bruxos. Ainda que eles digam, não, nós cremos em Deus. O Deus é o único. Não! É tudo mentira. Eles sabem que estão a servir às trevas. Eles sabem que estão a servir a Satanás. Eles sabem se não aceitarem Jesus Cristo. Eles vão para o inferno. Ainda há uns ousados que dizem, eu sou curandeiro, eu faço essas coisas todas, mas aconselho os meus filhos que vão à igreja. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que a alma dele, se não for entregue a Jesus Cristo, vai diretamente para o inferno. Veja só, por causa da experiência da pessoa que nós já libertamos do curandeirismo, ela chega a dizer que até para usar 50 centavos daquele dinheiro que entra lá naquelas palhotas, tem que se ajoelhar e pedir permissão a um espírito. Por quê? Porque a partir do momento que aquelas pessoas se entregam a Satanás, entregam a sua alma a Satanás, tudo pertence a Satanás. Tua casa pertence a Satanás. Teus tesouros, se tiver tesouros, casas, tudo pertence a Satanás. Ainda tem um quarto na sua casa, aquele quarto ali, ninguém mais entra, só eles aqui entram. Então, vamos chamar essa pessoa de alguém que está a cooperar com a obra do Senhor. Então, esses pastores que se metem com essas pessoas, certamente que não são pastores, ou ainda não têm o conhecimento profundo das coisas de Deus. Porque com o Espírito de Deus, com a Palavra de Deus, nós temos o que é suficiente para nós fazermos uma igreja funcionar normalmente com a graça de Deus. Agora, falou aqui de estratégias que o pastor Azão já disse aqui muito bem, mas tem também muitas outras estratégias que os satanistas têm. Eles como sabem que há igrejas que dificilmente podem destruir por causa da vida de oração que a igreja tem, por causa da santidade e tudo mais, o que eles fazem? Eles imitam, eles compram terrenos, constroem templos e colocam ali alguém que aparentemente é um pastor, prega a palavra e tudo mais, mas na verdade, ele pode estar a falar 99% de verdade e colocar 1% de mentira. Mudou a doutrina, mudou os fundamentos de Cristo, mudou os princípios bíblicos e tudo aquilo é fermento. A Palavra de Deus diz que o fermento ele é um pouco de fermento levé da massa. É o que eles fazem, eles criam igreja. Há muita coisa que nós chamamos de igreja, há muitos que chamamos de pastores, apóstolos, profetas, que na verdade são satanistas, que estão transfigurados de homens de Deus, mas de homens de Deus, não têm nada. Outra estratégia, quando os satanistas se infiltram na igreja, eles querem pontos estratégicos da igreja, não é qualquer sítio onde você vai encontrar um satanista, não. Eles sabem quais são os lugares da igreja que eles precisam fragilizar e um dos lugares que eles querem ter domínio e fragilizar é a interseção, o departamento de interseção. Interseção é o lugar onde se ora pela igreja, onde se intercede pela igreja, onde se intercede pelos líderes e por todos os programas da igreja. Não, se eles têm influência na interseção, eles podem facilmente fragilizar a igreja. Por quê? Porque a igreja é um organismo espiritual, funciona no âmbito espiritual. Então, se nós fragilizamos, se eles fragilizam a igreja no espírito, nós podemos até ter muitas atividades ali, cánticos, mas na verdade no espírito nós já estamos apagados. Veja só, há um dia que eu fui a uma igreja, fui pregar e lá Deus se manifestou poderosamente e demônios como sempre manifestam, onde Deus está sempre manifestam. Então, um dos demônios depois disse, você estava a estragar minhas coisas, aqui estava bem, antes de você chegar, eu até ensinava esses aqui canções. Está entendendo esse nível? Eu até lhes ensinava a cantar aqui, lhes dava canções que eles pensavam que eram da parte do Espírito Santo, mas era o espírito desses satanistas que estavam a controlar a igreja, estavam a controlar o pastor. Então, é necessário ter o que? Discernimento espiritual para ver esses espíritos, essas canções, essas coisas que acontecem no seio da igreja, vem da parte de Deus ou de outros espíritos. Se Deus colocou o espírito de discernimento na igreja, não é só para nós, não é para nos receber, porque eu consigo ver, não, é para nós estarmos vigilantes, é para nós provarmos essas profecias que andam aí, são de Deus ou não? e o apóstolo João ele é claro quanto a essa questão, ele diz provar os espíritos, porque o anticristo já está entre vós, aquele que se opõe à igreja já está entre vós, então ele é astuto, se tem alguém que eu rendo tiro o chapéu com a sua astúcia, é satanás, é satanás, eu estava a dizer eu já estou a liderar há algum tempo, tenho experiência de lidar com pessoas que até eu mesmo consagrei, eu coloquei a minha mão sobre eles que depois a máscara caiu e vimos que essas pessoas estavam a criar grupos na igreja, esses grupos que começavam a se opor contra nós, nós os líderes ficávamos patetas quando estivéssemos ali a pregar, só olhavam para nós já estava a ver esse mentiroso aqui, essas pessoas criavam condições dos crentes não terem mais acesso a nós, espírito de Absalão que bloqueavam as pessoas para não chegar até o pai então bloqueavam as pessoas as pessoas já não tinham atendimento conosco já não tinham conselhamento conosco já não recebeu nossas orações porque alguém está bloqueado aqui e muitas outras coisas que estavam acontecendo na igreja que pela orientação do Espírito Santo e aquilo que Deus foi nos revelando nós tivemos conhecimento dessa pessoa que tivemos que tomar até ações drásticas mas isso podemos deixar para outro dia pastor ainda na esteira das estratégias dos satanistas falou aqui de ensinar canções quer dizer eu entendo como que o próprio diabo inspirava aquelas pessoas exatamente inspirava aquelas pessoas aquelas pessoas produziam essas canções como se fosse do Espírito Santo foi isso que percebi exato então eu queria esgotar essa parte das estratégias também porque Jesus Cristo foi tentado numa altura em que estava a jejuar nós assistimos vídeos nas redes sociais de pastores que fazem as pessoas jejuarem até morrerem isso também é uma das estratégias do diabo ele usa essas ferramentas que na verdade são direcionadas ao Senhor a Deus quem jejua é para o Senhor quem honra é para o Senhor o satanás já entrou até esse ponto ele usa essas ferramentas jejum oração para fazer das suas meu querido uma das armas mais poderosas do satanismo de satanás é a ignorância muitos não sei se tem esse entendimento mas a ignorância é uma das armas mais poderosas que satanás usa que se contrapõe ao conhecimento verdade se Deus para nós diz que a verdade nos liberta satanás diz a ignorância aprisiona então muitos estão aprisionados na ignorância eu estava dizendo no início do programa que tudo que nós precisamos como igreja está na palavra de Deus a palavra de Deus já nos dá diretrizes do que nós devemos fazer como devemos fazer e quando nós devemos fazer quanto a esses jejuns que forçosamente as pessoas são colocadas a fazer em prol de alcançar algum bem material ou a salvação isso não não é uma orientação da Bíblia em primeiro lugar se formos a ver por exemplo a questão do jejum de 40 dias que nós encontramos na Bíblia vamos ver que tanto Moisés assim como Jesus ou o profeta Elias todos eles tiveram uma orientação divina para fazer esse jejum de 40 dias pior Moisés Moisés fez até 80 dias porque quando ele volta com as pedras da lei a Bíblia nos diz que ele encontra o povo já adorando bezeros lá ele ficou irritado jogou as pedras no chão e partiu as leis e Deus disse Senhor voltar de novo para receber as leis e somente Deus é que podia dar aquelas leis pelo seu dedo escrever as leis nas pedras então Moisés volta novamente para jejuar 40 dias mas sob a orientação de Deus não vemos ninguém mais na palavra de Deus além de Elias Moisés Jesus que jejuaram 40 dias né depois encontramos casos de Daniel que ele ele decidiu não foi uma orientação de Deus foi uma decisão dele escolha dele depois de ler o profeta Jeremias ele entendeu que os tempos profetizados por Jeremias já haviam passado por aí em diante mas o povo ainda se encontrava no cativeiro então ele colocou no seu coração jejuar a Deus para pedir perdão ao Senhor por aquela situação e ele jejuou durante 21 dias veja que Deus no primeiro dia já havia dado a resposta só que ele não teve a resposta no primeiro dia ele teve a resposta no último dia porque havia uma luta no espírito e esse jeju de Daniel não foi um jeju completo foi um jeju parcial e não foi um jeju de abstinência total de alimentos ele só não comia manjares do rei carne aquelas comidas desejáveis quando nós olhamos esse era o jeju de Daniel mas muitos depois pegam isto fazem de outra forma na verdade essa gente que quer contrariar a palavra de Deus e depois levam as pessoas até óbito as pessoas moram pensando que estão a fazer algo que agrade a Deus mas é por causa mesmo da ignorância e os outros jejuns que nós encontramos são de até no máximo três dias jejum completo que nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus três dias e que também a ciência recomenda por causa do nosso corpo que é maioritariamente formado por água cerca de 70% então nós não podemos ficar muito tempo sem beber água o corpo só consegue fazer isso até três dias no máximo depois do terceiro dia nós já podemos criar complicações no nosso organismo então se esses pastores tivessem esse conhecimento não entrariam nesses jejuns prolongados que não foi pela orientação de Deus então eu creio que eles estão a ser guiados por um espírito que está para desestabilizar a igreja porque o que eles também querem o satanismo é que o nome da igreja o nome de Jesus Cristo seja manchado então eles têm que fazer o que? têm que criar escândalos seja escândalos sexuais escândalos financeiros escândalos de doutrinas e muitas outras coisas obrigado obrigado é por isso que em provérbios o sábio diz que os tolos morrem por falta de conhecimento parece-me claro isso pastor Azel acha que o satanás ou os satanistas já entraram até esse ponto na igreja de usar o mecanismo como jejum ou ração para confundir e matar espiritualmente o povo de Deus olha eu posso talvez arriscar aqui e dizer que nós nunca estivemos em uma crise espiritual como nós estamos agora se nós formos a voltar uns 10 anos aqui no nosso país vamos perceber que havia muita diferença nestes últimos 3 anos ou 4 anos nós eu acredito que sofremos um grande ataque do diabo o evangelho sofreu uma profunda descredibilidade nestes últimos dias porque foram surgindo pessoas intitulando-se profetas as mesmas pessoas acabam sendo vistas com mulheres com prostitutas alguns vão são encontrados por exemplo sobre efeito do álcool temos por exemplo Brasil alguns pastores que até confesso eu subi no púlpito levando com uma pancada de maconha tranquilamente numa boa homens que a gente olhava e se inspirava a gente até imitava alguma se calhar de algum jeito como eles como estavam no púlpito sem saber que eles estavam na paulada então muita gente de fato acaba entrando nesta coisa e o diabo está usando muita gente aqui eu posso falar sabe hoje em dia até nos programas televisivos me perdoem se eu estiver a falar adorado mas até nos programas televisivos uma das coisas que dá mais audiência é isso aí começam a chamar pessoas que se intitulam pastores muitos nem são pastores ou são patetas palhaços que só vão lá fazer uma ensinação percebe? por que? porque estas mesmas pessoas começam a lutar entre elas um fala outra coisa outro fala outra coisa sabe? aquilo não edifica ninguém muito pelo contrário só descredibiliza a Cristo porque as pessoas só olham para a igreja a igreja já não é algo sério a igreja hoje em dia já não é nada sabe? hoje em dia é difícil evangelizar você fala de alguém para Jesus vai dizer ah mano essa coisa de igreja eu já não aceito nada até vai te citar nomes tem profeta falando de tal tal e outro tal e outro então são muitos que foram surgindo aquilo que o apóstolo aqui falou pessoas que foram surgindo justamente para descredibilizar a igreja alguém que começou uma igreja entre aspas mas que na verdade não é uma igreja é só mesmo para descredibilizar o trabalho que os pastores verdadeiros os verdadeiros servos de Deus já vem fazendo há muito tempo e de fato muita gente acaba entrando também nessa questão de jejum né? mas a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus ele vai jejuar a Bíblia é muito explícita e guiado Jesus pelo Espírito e estes pastores que vão jejuar 40, 50, 60 dias quem é que lhes guia? e meu conselho para eles antes mesmo de fazer esse tipo de jejum deixar dinheiro de caixão dinheiro de carapão dinheiro de tudo porque nós não queremos ter problemas depois principalmente agora que é janeiro só vão nos dar trabalho então se você sabe que quer ter esse teu jejum de 40 dias deixa dinheiro aqui porque não queremos começar a incomodar pessoas a juntar dinheiro para poder te enterar então se você quer fazer isso faça mas prepare-se porque toda pessoa que começa um trabalho profundo tem que ser guiado pelo Espírito tem que ser um propósito seu e Deus não é algo que você só inventou na tua cabeça por isso tem alguns pastores que de fato morreram e nós ouvimos falar desses pastores então isso também tem acontecido nas igrejas mas agora como é que nós podemos fazer a distinção pastor que este é um pastor são coisas de Deus ou este é satanista infiltrado e que se confunde está camuflado porque estamos vulneráveis pastor eu por exemplo posso ter vontade de ir congregar numa certa uma certa igreja mas depois fico com receio será que aquele é pastor ou é satanista camuflado como é que nós podemos distinguir isso nós quando digo nós eu digo nós que estamos fora que se calhar não tenhamos essa capacidade de discernimento como tal como é que como é que faremos isso olha a principal coisa que o diabo quer fazer no meio da igreja é dividir a igreja porque a bíblia diz que qualquer reino dividido não subsiste ou seja não sobrevive certamente morrerá todo o reino dividido ele não prospera percebe então a primeira coisa que o diabo quer fazer é confundir é por isso que tem pastores falam mal um do outro líder da igreja está a falar mal do outro a irmã do louvor está a falar mal da outra a irmã da intercessão está a falar mal da outra mas alguém vai começar vai dizer ouviu não sei o que mas não conta ninguém e se nós formos a perceber não conta ninguém até mesmo Jesus toda vez dizer meu filho vai mas não conta ninguém até parece que era um combustível era como se devesse dizer olha vai lá fazer propaganda agora 100% mesmo então muita gente acaba acaba fazendo isso mesmo dentro das igrejas por exemplo o diabo ataca muito o louvor o louvor da igreja eu ouvi um testemunho do satanismo que diz uma vez foi à igreja foi convidado pela sua namorada que era cristã ele foi lá para a igreja e tudo mais e ele sentado no banco da igreja conseguia ver as entidades que cobriam a adoração e a adoração não conseguia chegar ao céu ele só dizia meu Deus essa adoração nem está a atravessar aquelas chapas em que eles estavam porque o líder de louvor está em pecado mas ele está lá regindo louvor percebe então ele sempre vai usar pessoas eu posso dizer se o diabo não tem como chegar ele sempre vai usar pessoas tanto dentro da igreja assim como fora da igreja agora como é que nós podemos detectar estas pessoas olhando para as suas atitudes olhando para os frutos Jesus falou dos falsos profetas falou de muita coisa mas ele disse olha pelos frutos os conhecereis entende então muitos nós ouvimos aqui são profetas são pastores são apóstolos são bispos são não sei o que mas o tempo é a melhor coisa que faz para revelar o que questões de fato de fato elas são então o tempo ele acaba fazendo isso agora eu particularmente meu conselho para os homens se você descobre que isto aqui é problema é câncer chama ele dispensa ele se possível dá um dinheiro de lanche de mais bom para ele poder seguir sua viagem em paz porque não adianta você estar na igreja com uma pessoa doente que estou a falar sério manda embora direto mesmo dispensa ele olha estás livre para congregar qualquer outro sítio mas aqui já não temos mais espaço para ti você resolveu o problema se você quiser colocar na mente que olha eu vou salvar você nunca vai salvar esta pessoa se fosse para ser salva já teria sido salva há muito tempo você só terá uma igreja dividida uma igreja doente e no final você mesmo como pastor será derivado pastor parece-me bastante pragmático mas queria como se queria dizer algo não queria mesmo concordar com o que estava a dizer o pastor que em última instância mesmo nós vamos ter que fazer isso que ele estava aqui a dizer expulsar expulsar e ainda assim nós não estaremos a resolver o problema 100% por quê? porque esta pessoa enquanto estava dentro da igreja já tinha também discípulos que nós não sabemos quem são essas pessoas então aqui haverá um trabalho profundo que deve ser feito e para podemos ter uma igreja saudável nós temos recomendações bíblicas que Jesus Cristo nos deixa devemos ensinar a palavra devemos ensinar a palavra o que vai diferenciar a igreja genuína desses farelos que andam aí é a palavra não o que diferencia o A2 ou como é que uma ave vai crescer o crescimento como vai ser o crescimento de uma ave é o tipo de farelo que você dá se você dá a doge dá aquela coisa de mudanguana você é de ver a diferença é de ver quem vai ficar mais gordinho e tal então isso também acontece no seio da igreja quando a palavra é a palavra genuína de Deus aquela que é ensinada sem se adulterar sem ser diluída com doutrinas humanas nós vamos ter uma igreja firme até mesmo aquele que não é da igreja ele vai entender que não isto aqui que estão a ensinar não é em qualquer lugar que se ensine pela palavra nós vamos ter o distintivo de que nós não somos como os demais e por que? a palavra ela mesma em si que está a ser ensinada vai gerar frutos nas pessoas que estão a receber essa palavra então facilmente vai ser notório que esta pessoa verdadeiramente é de Deus pelos frutos há muita coisa que o satanista pode imitar do cristão mas ele não pode imitar o fruto do Espírito Santo o satanista não pode imitar o fruto do Espírito Santo por que? porque ele já está cheio de ódio dentro dele então não pode imitar o amor ele pode até tentar fingir mas o amor genuíno ele não vai fingir ele não vai fingir alegria genuíno não vai fingir paciência longanimidade porque aquela parte humana dele vai extravasar quando chegar a hora então pela palavra de Deus genuinamente falada com autoridade e ousadia nós sim poderemos vencer o maligno já poderemos sim vencer o maligno o Paulo o apóstolo escreve para o seu filho Timóteo diz meu filho prega dentro e fora do tempo poderão alguns sentir cócegas com o chão nos seus ouvidos mas prega a palavra porque a palavra é que é o distintivo daqueles que verdadeiramente são de Deus e aqueles que não são de Deus é por isso que Jesus Cristo as suas últimas palavras que ele deixa à igreja quais são? e de pregar o evangelho a toda criatura as últimas palavras de Jesus vão pregar o evangelho se formos para Atos 1.8 lá depois ele diz vocês me serão testemunhas então Jesus Cristo queria que nós fôssemos testemunhas partilhando a palavra e o poder do evangelho o poder genuíno do evangelho veja só só voltando um bocadinho lá para a história do Egito Israel no Egito quando Moisés é levado para para libertar o povo quando ele entra no palácio ele mostra ali os poderes não é que Deus havia lhe dado os magos também faziam uma e outra coisa mas veja só que quando as cobras dos magos ali saíram a vara de Moisés depois se transformou numa serpente maior e engoliu todas aquelas cobras ali então estamos a dizer o que? o poder genuíno de Deus quando começa a se manifestar aquelas coisas que parecem milagres que parecem profecias começam a ser abafadas pelo poder genuíno de Deus e vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali na rua Azusa quando o avivamento incluiu em todo mundo até feiticeiros ali se convertiam até mesmo no próprio na própria igreja primitiva os feiticeiros quando vissem o poder do Espírito Santo a se manifestar o Simão ele até desejou comprar o poder do Espírito Santo porque ele viu que isso aqui é maior do que aquilo que eu faço então para isso acontecer precisamos de uma igreja firmada na palavra assim como Paulo ele fala em Efésios 6 a partir do versículo 10 uma igreja firmada na palavra uma igreja em que o poder de Deus está ali a agir genuinamente uma palavra firmada uma igreja firmada na fé que é o escudo para o crente então tendo esses elementos todos palavra fé poder e oração verdadeiramente nós havemos de nos diferenciar dos demais e assim como olharam para aqui disseram este verdadeiramente é filho de Deus era filho de Deus assim também será conosco as pessoas saberão dizer que nós carregamos alguma coisa dentro de nós que nos distingue dos demais ainda que não saibam o que é mas eles vão dizer essa igreja é diferente quando alguns discípulos de Jesus caminhavam voltavam para sua casa a Bíblia diz que Jesus quis depois de ressuscitar e aparecer para os discípulos ele apareceu no meio deles ali eles conversavam e Jesus Cristo perguntou você não ouviu falar de Jesus Cristo que morreu ele já se foi e eles não sabiam o que estavam a falar com Jesus depois Jesus se foi só que eles fizeram um comentário quando nós falávamos com aquele homem nós sentíamos alguma coisa quer dizer sentiam a presença de Deus aqueles que carregam Deus neles independente do lugar onde estiverem as pessoas vão sentir que eles têm Deus podem não saber explicar exatamente o que é aquilo mas saberão explicar que é Deus que está neles mas para isso precisamos pregar a palavra ficar na palavra viver a palavra e vivemos também na santidade que o poder de Deus ele vai se manifestar nas nossas vidas agora pastor falou de feiticeiros que se converteram nessa altura depois também estamos a ouvir aqui uma posição drástica com a qual o pastor concordo de expulsar essas pessoas falou também de longa-animidade eu quero perceber aqui se você expulsa toma essa atitude drástica não era melhor esperar fazer de tudo para que aqueles satanistas que podemos chamar de feiticeiros também se convertam ok vamos usar a bíblia para responder a essa pergunta voltamos para o antigo testamento e Deus diz a feiticeira não deixarás vivas Deus era mais drástico do que isso Deus mandava matar até agora está mais leve no antigo testamento Deus mandava matar a feiticeira não deixarás viver Jesus Cristo veio e colocou as coisas mais mais leves posso assim dizer ele disse se alguém te ofender vá a essa pessoa reconciliar se não aceitar chame dois testemunhos se não aceitar leve essa pessoa à igreja se não ouvir a igreja lhe considerem como publicano quer dizer como uma pessoa qualquer lhe tirem do meio de vocês porque vai vos criar problemas e veja só que essa expulsão não visa punir ou deitar essa pessoa é um tempo que nós estamos já dados para ver se verdadeiramente esta pessoa ela quer se converter ao senhor porque estamos a ver aqui o que está em causa é que essa pessoa primeiro não é convertida não é salva está ali intencionalmente para destruir a igreja está entendendo o que eu estou a dizer está ali intencionalmente para destruir a igreja então nós não podemos tapar o sol com a piné essa pessoa não está bem enquanto essa pessoa está envenenada uns aos outros até chega ao ponto de entrar em relações pessoais das pessoas separar casais porque onde está o agente satanás vai destruir tudo que é plano de Deus até a família que é plano de Deus ele vai destruir então nós vamos dizer não vamos deixar ele pelo menos eu tive esse 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 sentimento pastoral dizer não vamos vamos deixar a pessoa e tal e tal mas com o tempo não foi sustentável e tivemos mesmo que chegar até essa decisão drástica tivemos que chegar até aí porque já não estava a dar a igreja já estava de qualquer maneira algumas pessoas já não vinham à igreja porque receberam um falso testemunho e se quisermos colocar isso na balança é preferível perder um para ganhar milhões é preferível se quisermos colocar isso na balança então a ideia aqui não é de expulsar para deitarmos a pessoa é para que a pessoa tenha consciência daquilo que fez né e possa refletir e se mudar de opinião né e quiser verdadeiramente aceitar a Jesus aí as portas da igreja estarão abertas para essa pessoa amém não sei se o pastor é razão pode me ajudar fica à vontade pastor se tem algo a acrescentar sobre ele é o seguinte o diabo é o mestre do engano sabe ele o objetivo dele é se enganar então se nós usarmos este pensamento ah não é normal nós mudarmos essa pessoa nunca mudar então é muito importante às vezes o pastor sabe quando o pastor é fraco o diabo faz xixi na cabeça então o pastor tem que ter uma atitude forte eu contei uma vez aqui sobre um pastor tinha alguém o pastor daqui mesmo tinha alguém que roubava roubava na carteira dos irmãos ele entra na igreja assim que dizia quem quer aceitar a Jesus levanta as suas mãos e vai orar ele está aí a trabalhar nas bolsas chegou ao conhecimento do pastor sabe o que o pastor fez no meio do culto disse olha eu quero chamar o irmão xixi vem para aqui a frente ele levantou prontamente foi ter com o pastor e o pastor anunciou este irmão é um ladrão todas as vezes que vocês levantam as mãos ele vem roubando percebe aquele homem ficou chocado porque pensou que o pastor fosse fraco mas o pastor percebeu e arrancou o mal pela raiz agora se esta pessoa de fato está arrependida naquele exato momento ela vai dizer pastor eu assumo então pastor eu quero ter uma novidade de vida quero ser uma nova criatura ore por mim pastor percebe esta é uma pessoa que precisa mudar agora aquele que está infiltrado sabe uma coisa sobre os satanistas e os feiticeiros eles nos olham como se fôssemos retardados está vendo um pet moana assim um computador que você tem que tem que ligar depois e cozer feijão para o PC o PC ainda está a abrir é exatamente isso ele nos vê como se fôssemos de dormir nós somos matrecos não somos nada eles tem super poderes eles podem viajar podem ir para lá podem eles fazem então como é que você vai mudar a mente dessa pessoa tem que ser alguém que já está cansada o aluá casal o aluá casal o aluá percebe então você quando já está cansado é onde Cristo entra e transforma a sua vida então nós não podemos temos que tratar o problema por quê? porque a calúnia por exemplo é como se alguém subisse no prédio de 33 andares e soltasse mil balões e ao descer nós podemos tentar recuperar alguns balões mas será que nós vamos conseguir recuperar todos? é claro que não então assim como disse o pastor alguns membros da igreja saíram o nome do pastor em algum momento ficou manchado não tem mais como consertar isso então é preciso tratar o problema o mais rápido possível e este é é é é é é o método que eu acho mais certo pastor os britânicos são times man em televisão são balourdes então o nosso tempo já se esgotou infelizmente eu queria pedir assim pastor as últimas considerações os beijinhos de sempre eu sei que o pastor é um marido exemplar carinhoso romântico parece um bom exemplo a se seguir amém então eu quero agradecer aqui a oportunidade a este corpo aqui Strong Life por esta oportunidade é uma bênção louvar a Deus também pela vida aqui do homem de Deus o apóstolo Fumo que eu acho que de agora em diante seremos amigos pastor Fumo amém esperamos poder caminhar juntos nessa caminhada na fé o diabo tem o objetivo de poder separar os homens de Deus mas nosso objetivo agora é nos unirmos e rumo a a trazer isso a Cristo e juntos subirmos aos céus agora eu queria falar aqui para todos aqueles que estão neste ato por favor arrependa-se eu sei que existem pessoas que de fato estão cansadas já eu aguento o casalilho com o danhama o casalilho com o loia sabe o que o banca a mão casada então se você está cansado procure um pastor genuíno um pastor que prega a verdade você mesmo sabe que é um pastor verdadeiro procura ele peça ajuda ele certamente irá ajudar agora os pastores que estão lá fazendo esses trabalhos olha arrependam-se também porque ainda há tempo que Deus possa ricamente abençoar os beijinhos de sempre para minha querida esposa que Deus possa ricamente abençoar assim te amo bastante e não vejo a hora de chegar em casa para te dar um beijo bonito obrigado pastor pastor últimas considerações infelizmente queremos agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a oportunidade podemos partilhar os pensamentos bíblicos sobre essa questão do satanismo que é muito importante para a igreja sobretudo nos tempos em que nos encontramos também dizer se Deus um dia vai fechar os céus para os pecadores então enquanto estivermos na terra vamos ensaiar isso também vamos fechar as portas para todos aqueles que também querem destruir a igreja porque a igreja é o corpo santo de Jesus Cristo então assim como Deus também fez com Miriam decidir a Miriam porque ela estava leprosa por causa dos seus pecados contra Moisés então nós também temos que ter esse tratamento às vezes para as pessoas poderem se arrepender e voltar à consciência e dizer a todos os pastores lá em casa a partir de agora preste mais atenção as pessoas que você coloca para trabalhar consigo não cora para impor as mãos de consagrar pessoas sem ver o caráter sem estudar sem examinar a pessoa com quem você está trabalhando senão você estará em correr o risco de poder ter a igreja que você dirige destruída e quero mandar saudações a todos que nos vê lá de casa todos do ministério plenitude em particular e também para minha família para minha esposa que está aqui comigo sempre ao meu lado sempre que eu vou a algum lugar ela está ali a minha assistente ajudante e tudo mais e aos meus filhos Jurela Misael um beijinho de pai aí estaremos juntos daqui a nada Deus abençoe a todos muito obrigado amém obrigado pastores pela presença acredito eu que a mensagem chegou a mensagem chegou e que seja acatada como deve ser e para si querido amigo telespectador eu vou fazer coro ao que o pastor Azeldo disse nós na verdade não somos perfeitos mas há sempre tempo há sempre uma chance uma oportunidade de nos arrependermos então arrependai-vos vós que estás neste caminho de satanismo feitiçaria e essas coisas e afins arrependai-vos e tentem mudar que ainda ainda há tempo ainda há possibilidade e Deus sempre aceita aqueles que voltam de forma genuína e sincera nós com mitos e verdades voltamos amanhã à mesma hora e não deixem de acompanhar já seguir o programa Tribuna Política com João Suman e o resto dos conteúdos da Strong Life TV que são feitos na verdade com muito carinho e gosto para si querido telespectador eu me sou Mohamed Ibrahim despeço até amanhã eu tenho um e um e e o e e e e e E